Gente, essa decisão na Petrobras, ela tá assim, ela tem muitas camadas, tá? Eu vou partir da primeira, que é a comunicação governo Lula-eleitor. Todo mundo sabe que pra eleição do Lula, um eleitor foi preponderante, o eleitor que ganha até dois salários mínimos. Esse eleitor foi tratado como prioridade nos primeiros meses do governo Lula e ele fez questão de sinalizar isso pra base, embora tenha dito, inclusive publicamente, que não queria deixar a sensação de que o governo trabalhava só para este eleitor, mas que tratava esse eleitor como prioridade porque era o mais necessitado. Então vem, anúncio de reajuste real do salário mínimo, pouco, mas era a primeira vez porque Bolsonaro passou todos os quatro anos sem dar um ganho real acima da inflação para o salário mínimo. Depois ele restabelece o Bolsa Família com uma série de novos penduricalhos, adendos anos ali, para famílias com crianças em idade escolar e etc. Além disso, o Lula retoma programas como Minha Casa Minha Vida, mas aí ele já faz um meso acendo a classe média anunciando ali o estudo para novas faixas para contemplar as pessoas que estavam até o momento fora do público-alvo do programa. Mas o que acontece hoje é o aceno mais claro a um eleitor, gente, que foi decisivo para o cadafalso e o ocaso do PT em 2016. Se você buscar na sua memória o aumento da passagem de ônibus que estava atrelado a uma subida nos combustíveis é o pano de fundo para o estouro da jornada de julho de 2013. 2014, Dilma concorre aos trancos e barrancos e ela diz, olha, para ganhar a eleição a gente faz o diabo e inicia-se ali uma política de controle artificial de preços. Pois muito bem, deu no que deu, a Petrobras amargando um prejuízo imenso e esse eleitor olhando e falando, cara, não dá, isso não é forma de se administrar. Bom, o PT paga o preço na eleição municipal em São Paulo em 2016 também, paga o preço na eleição de 2018, Lula volta e muda a política de preços da Petrobras. Com isso, ele entrega de saída, baseado nos resultados da política anterior, isso é importante dizer, 40 centavos de corte no preço da gasolina, 44 centavos de corte no preço do diesel por litro e o gás de cozinha abaixo dos 100 reais. Com o gás de cozinha, Lula dialoga muito com o eleitor pobre. Segundo os marqueteiros com os quais eu conversei, as duas medidas, diesel e gasolina, são um aceno na veia do eleitor de classe média que se dissociou do PT lá atrás. Paulo Vasconcelos, por exemplo, me disse o seguinte, olha, não é que o eleitor do Bolsonaro vai passar a odiar menos o Lula por causa disso, mas o eleitor de centro, o eleitor pragmático, o eleitor que sente o bolso como o órgão mais sensível do corpo, esse eleitor, ele pode falar, bom, senti um alívio, vou olhar melhor esse governo. Esse eleitor, ele pode estender uma mão para o Lula, que é uma mão que estava ali meio retida desde o impeachment na direção do PT. Agora, qual é a durabilidade dessa trégua ou desse, digamos, terreno mais fértil para um olhar menos desconfiado? Isso vai depender da eficácia da nova política de preços, que ainda não foi testada. Em resumo, hoje é um dia de gol para o governo. Agora, se daqui seis meses a política se provar um verdadeiro tiro no pé, o PT tem todo um passivo de desconfiança que pode desaguar na cabeça do governo. O passo que está se dando hoje é um passo muito importante para se saber como e até quando o Lula pode recuperar o diálogo entre o PT e os setores médios do Brasil que se dissociaram dele. Esse bastidor tem mais informação agora. Eu preciso de todo mundo aqui. Eu não sei por que ele continua sentado. Entendeu? Está o Fernando Nakagawa, que vai entrar aqui pelo outro lado. Olha, ele está dando a volta. Eu estou entregando tudo, que meu telespectador sabe de tudo. Pronto! Transparência aqui. Oi, Naquinha. Tudo bem? Temos transparência, que é tudo que a nova política não tem. Não tem, é verdade. Eu achei interessante, eu tive acesso, por exemplo, a uma, a uma, como eu posso dizer? Uma análise, um relatório. Uma análise, um report, isso, da XP, né? E aí eles usam um termo que eu achei interessantíssimo, eu até reproduzi na nossa conversa prévia aqui, né? Opacidade. Eles dizem, olha, apesar da opacidade da nova política apontada, a gente esperava uma tragédia e ela não aconteceu. É isso aí, basicamente, que todas as corretoras estão dizendo. É mais bastidor para você. Daniela, por que a ação da Petrobras disparou? Porque os caras esperavam um tsunami. Eles esperavam, assim, um dragão pulando em cima da maior estatal do Brasil. Eles estão dizendo, basicamente, Naka, que você tem algumas coisas. O governo não mexeu na lei das estatais, os parâmetros macroestabelecidos, eles estão meio que mantidos e o Jean Paul Prat está sinalizando que não é que a gente abandonou, desancorou completamente da política internacional de preços. O dólar será uma referência também. Basicamente, é isso que eles estão entendendo. Eu achei muito interessante o repórter dos analistas da XP, porque eles chegam nessa formatação aqui. Agradeço a fonte que me ajudou. Tanto que eu falei, por que o mercado está fazendo o preço a favor da Petrobras, amiguinho? Eu não estou entendendo nada. E aí, ele falou, olha, eu acho que é mais ou menos por isso e me encaminhou esse repórter, que tem um título bastante interessante. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas de novo. Então, basicamente, é por isso que veio dessa forma a reação do mercado, segundo eu ouvi. Eu ouvi percepções muito parecidas e uma comparação que eu vi que entre o modelo que existia até ontem do PPI para o modelo intervencionista, como era, por exemplo, o mercado de petróleo lá atrás, quando a gasolina tinha um preço no Brasil inteiro, você está muito mais perto do PPI do que desse modelo anos 90, anos 2000, onde você tinha um preço apenas de combustível. Mas aí também é preciso fazer duas observações. Primeiro, a ação da Petrobras, que hoje está subindo 3%, é verdade, está segurando a bolsa hoje de Petrobras, mas em 12 meses até agora a ação caiu mais de 20%. Então, desde antes das eleições... Ela está, na verdade, recuperando o preço. Exatamente. Temos arte. Ah, muito bem. Então, só para concluir esse negócio da ação, que antes das eleições o investidor sacou que seja Bolsonaro, seja Lula, está tendo intervenção, estão querendo mudar o preço dos combustíveis. Então, o investidor já antecipou esse movimento. Agora, a gente tem uma arte aqui, a gente tem a explicação, um resumão sobre como é que vai funcionar, pelo menos o que se sabe até agora, tirando essa opacidade, essa falta de detalhes, mas o que se sabe até agora da nova política de preços da Petrobras. Então, o que tínhamos até agora era o preço internacional em dólar mais o frete. Por isso está apagadinho aqui, porque já era. Agora, esta política já era, não está mais funcionando nas bombas de combustível. Agora passa a vigorar a nova política de preços da Petrobras. Então, algumas frases, algumas indicações dadas por Prats e pela companhia. Primeiro, preços inexoravelmente mais baixos. Mais baixos que o quê? Aqueles que a gente praticava, por isso a queda de 12% da gasolina, 12% do diesel a partir de amanhã e 21% no caso do gás de cozinha. Estratégia comercial para os preços. O que é isso? Jean Paul Prats bate muito na tecla que a Petrobras precisa ter comportamento de empresa privada na hora de precificar. Não dá para vender para todo mundo pelo mesmo preço. Por quê? Às vezes um cliente grande, outro pequeno. Às vezes um cliente fica do lado da refinaria, outro a mil quilômetros da refinaria. Às vezes é um cliente que é um bom pagador. Às vezes tem cliente caloteiro na história. Então, Jean Paul Prats defende um comportamento comercial para isso. Você estabelece o preço conforme a sua relação. Além disso, como uma consequência, a Petrobras terá valores diferentes por local e por cliente e Jean Paul Prats, presidente da empresa, promete que não vai dar prejuízo a esta política de preços. O mercado financeiro entendeu tudo isso como sendo algo positivo. Mas, como tudo na economia, dá para ver o copo meio vazio também. Aliás, a gente vai criar esse quadro, copo meio cheio, copo meio vazio, ou como a Renata, malvadamente, mas que eu achei genial, me falou, vamos transformar o limão numa limonada. Lembra aquele dia do, infelizmente, vamos falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos? Acho que a gente podia fazer o quadro. Então, infelizmente, vamos, vamos, vamos. Porque tudo na vida, gente, é contexto, entendeu? Aí a pessoa corta no meio, você fica aí anos gastando xingo, saliva, tudo à toa, era só assistir inteiro. Vai, Naquinha. E na economia, sempre dá para ver as coisas para um lado ou para o outro. Nada é tão preto no branco assim. As coisas têm graduações, enfim. Mas quais são as possíveis consequências dessa nova política anunciada hoje? Primeiro, se a empresa começa a praticar preços menores do que os concorrentes, ela deixa de ganhar dinheiro. Isso, em economia, significa prejuízo. Então, pode gerar prejuízo financeiro para a Petrobras. Posso fazer um parêntese? No repórter que eu recebi, eles falam, né, que eles pinçam uma fala tanto do ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, quanto do presidente Jean-Paul Prats, que diz, olha, nós vamos sempre... Isso está estabelecido no papel de que a prioridade é a manutenção do lucro e da competitividade da Petrobras. Então, como eles sabem que isso é uma possibilidade, eles estão ressaltando isso, inclusive no comunicado aos investidores, de que, olha, por conta disso, a gente acha que a Petrobras ainda é um bom investimento. That's why também a ação está subindo. Aí, quem... Outro segmento que está reclamando muito, Dani, são os concorrentes. Então, imagina que você é um importador de combustíveis, se instalou no Brasil há pouco tempo. Ou você é, como, por exemplo, os árabes que compraram uma refinaria no Brasil. Um baita investimento bilionário. Esses caras podem ficar numa situação ali, olha, o meu grande concorrente está vendendo combustível, está vendendo gasolina, diesel mais barato, como é que eu vou fazer? Esse cara vai ter que cortar na própria carne. Isso gera uma situação de concorrência, talvez, que gere até um questionamento no CAD, por exemplo. E, para terminar, a grande ameaça, isso seria no limite, a possibilidade de falta de combustíveis. Você fala assim, ah, mas por que vai faltar combustível? Que ameaça que é essa, Naka? O Brasil não é autossuficiente em petróleo? É, o Brasil produz mais petróleo do que a gente consome. Só que não dá para dizer isso sobre os combustíveis, porque você precisa ter o refino todo. E aí, na próxima tela, a gente tem a explicação disso. Os dados da ANP de março mostram que, por exemplo, de tudo que a gente consumiu de gasolina no mês de março, 90% era made in Brasil, mas tinha 10%. Ah, os 10% eram importados. E, no caso do diesel, aí é mais dramático. A dependência é de um quarto. É, um quarto do nosso consumo de diesel é gringo. Então, aqui no diesel é onde está mais problemático, porque tem mês que o Brasil até exporta um pouquinho de gasolina. Mas o diesel, aí sim, temos um problema nessa história, Dani.